Opa, opa amigos, beleza? Mais uma vez aqui eu vou sair já já para fazer um sítio duro ali com alguns visitantes aí de várias localidades aí. Já já estarei no centro histórico, vou mostrar um pouquinho como é que está a movimentação do centro histórico, as bandeirinhas, porque eu ainda não tive a oportunidade de ir ao centro, fiz outros trabalhos, mas foram mais São José de Ibamar, Raposa, Barreirinhas, beleza? Então mais tarde eu mostro mais um pouquinho aí do que, como está sendo o nosso São João ou a nossa decoração junina do centro histórico, beleza? Opa, oba! Acabamos de chegar aqui no centro histórico, o grupo já está quase chegando, estamos aqui na parte administrativa da cidade de São Luís, onde fica o Palácio do Governo, o Palácio da Prefeitura, o Tribunal de Justiça e aqui a Catedral, onde são os maiores poderes de uma cidade se localizam. Então nós chamamos aqui a parte administrativa, é praça ou avenida D. Pedro II. A Catedral de Justiça e aqui no centro histórico, é praça ou avenida D. Pedro II. Que ilha bela, que linda tela conheci Todo molejo, todo chamego, coisa de negro que mora ali D. Pedro II. 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 Deus te consergue, regado a regue, iô, 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 iô Que a gente segue, regado a regue, iô, 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 iô Quero jussara, quero fruta rara, lambos a cara e lembra você E a catuava pela calçada, na madrugada até o amanhecer Na lua cheia, ponta da areia, minha sereia, dança feliz E brilham sobrados, brilham telhados, da minha linda São Luís Quero jussara, quero fruta rara, lambos a cara e lembra você E a catuava pela calçada, na madrugada até o amanhecer Na lua cheia, ponta da areia, minha sereia, dança feliz E brilham sobrados, brilham telhados, da minha linda São Luís Que ilha vela, que linda vela conheci Todo molejo, todo chameiro, coisa de negro que mora ali Se a salsa ou rumba, balança a bunda, meu boi Deus te conserve, regado a regue, iô, 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 iô Que a gente segue, tocado a regue, iô, 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 iô Deus te conserve, regado a regue, iô, 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 iô Que a gente segue, tocado a regue, iô, 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 iô Deus te conserve, regado a regue, iô, 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 iô Amém. Oh, bahia, bahia, ah, ah, ah Ah, que horizonte belo de se refletir Outro dia me disseram que o amor nasceu aqui Saiu de trás do sol Com o jeito de guri, tanto novo como leve O amor nasceu aqui, saio de trás do sol Com o jeito de guri, tanto novo como leve O amor nasceu aqui Ponto a dar em olho d'água E a raça agir, mesmo estando na raposa Eu sempre vou ouvir a natureza me falando Que o amor nasceu aqui Ponto a dar em olho d'água E a raça agir, mesmo estando na raposa Eu sempre vou ouvir a natureza me falando Que o amor nasceu aqui A natureza me falando Que o amor nasceu aqui Oh 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 Quando toca o coração, eu te toco, tu me tocas cá nas cordas do violão E se um dia eu for embora, pra bem longe desse chão, eu jamais te esquecerei São Luís do Maranhão, eu jamais te esquecerei São Luís do Maranhão e jamais te esquecerei São Luís do Maranhão São Luís do Maranhão Gente, que absurdo Mostra mais um pouquinho que eu não tô aqui, gente Basta me ver na outra Aí eu estava mostrando mais um pouco na chave Ah, que horizonte belo de se refletir Outro dia me disseram Que o amor nasceu aqui Saiu de trás do sol Com um jeito de curir Tanto novo como leve O amor nasceu aqui Saiu de trás do sol Com um jeito de curir Tanto novo como leve O amor nasceu aqui Chega mais um dia Chega mais sem renascimento Vamos nessa raiz tribal Alô, magnífica Salve, ilha magnética Ponta da areia, olho d'água E ora, sagi Mesmo estando na raposa Eu sempre vou ouvir A natureza me falando Que o amor nasceu aqui A natureza me falando Que o amor nasceu aqui Que o amor nasceu aqui Que o amor nasceu aqui Ponta da areia, olho d'água E ora, sagi Mesmo estando na raposa Eu sempre vou ouvir A natureza me falando Que o amor nasceu aqui A natureza me falando Que o amor nasceu aqui A natureza me falando Quando toca o coração E eu te toco Tu me tocas Carro nas cordas do violão E se um dia for embora Lá bem longe desse chão Eu jamais te esquecerei São Luís do Maranhão Eu jamais te esquecerei São Luís do Maranhão Nunca mais te esquecerei São Luís do Maranhão O, 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 o... ONL Agui do Maranhão Ah, 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 ah Ah, 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 ah So easy, my girl Ah, 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 ah Ah, ah, ah